Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rodrigues do canal Gosto Superior Mais de 10 horas da noite E eu lembrei que eu comi todo o meu iogurte Aí eu falei, não vou fazer o iogurte porque amanhã de manhã eu quero tomar o iogurte Eu faço em casa Então, aqui na Europa a gente encontra o coco assim Ele já vem todo descascado, esse não é o coco É o coco seco Esse coco é fácil de achar em qualquer supermercado, custa 1 euro É super barato E agora no Pingo Doce, no Aldi, no Lidl Em vários lugares você encontra esse coco aqui Este coco custa 1,99 euro, 2 euros, 2,50 euro, depende Então eu vou ensinar a fazer um iogurte de amêndoas com água de coco Que é o néctar da juventude, da saúde De tudo que você puder imaginar de bom Esse é um coco verde, um coco novo Tem muita água 400 ml O açúcar do coco, os sais minerais Os eletrólitos, os íons, os elétrons, as enzimas Tornam água de coco um alimento muito curativo As bactérias probióticas, elas adoram Esse açúcar, as bactérias amigas A flora intestinal Então olha que interessante Como vai ficar Então essas amêndoas, elas foram deixadas de molho 24 horas Então você deixa elas de molho na água Depois de 8 ou 16 horas do primeiro dia Você põe elas de molho dentro da geladeira E elas aguentam em até 3 dias, 5 dias, tranquilo dentro da água Elas vão germinando Elas vão nascendo Só isso aqui já daria pra fazer o meu iogurte Eu quero aumentar um pouco mais a quantidade de proteínas, aminoácidos Gorduras, porque vai ser minha alimentação Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma xícara de amêndoas Mais ou menos Eu pego alguma coisa pra ficar meditando Então eu que já pratiquei ioga há muitos anos Já morei na Índia Formei como professor de ioga Num dos institutos mais conhecidos da Índia O Instituto Shivananda de Dishikesh Então no ioga, nessas filosofias, fala-se muito de meditação Porém, na palavra de Deus Você encontra a palavra meditação No Espírito de profecia Em livros cristãos A gente medita na palavra de Deus Por exemplo, ó Salmo 1 Bem-aventurado o homem O que é bem-aventurança? Se você for estudar yoga, budismo, eles falam sempre do Ananda Ananda quer dizer bem-aventurança espiritual Agora olha o que fala o Salmo 1 Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho do ímpio Nem se detém no caminho do pecador Nem se aceita na roda do escanecedor Antes o seu prazer está na lei do Senhor E nela ele medita de dia e de noite Tal homem, tal homem, tal mulher É como uma árvore plantada Junto a um ribeiro de água Imagina uma árvore onde tem um rio passando, um ribeiro Uau E no devido tempo dá o seu fruto Meditar quer dizer concentrar mais em uma coisa só Mais e menos Se você está no WhatsApp, está no computador falando Não sei o que lá, você não está meditando Você está fazendo muitas coisas Meditação, por isso que está na moda Mindfulness Mindfulness Quando você foca numa coisa só Com atenção total Enquanto você faz alguma coisa Quer com mais Quer bebais Quer faça qualquer outra coisa Faça isso para a honra e glória de Deus Eu estou aqui, ó Memorizando a armadura de Deus Está em Efésios, capítulo 6, verso 10 E aí No Efésios 10 Então você faz isso enquanto está tendo filho, enquanto está grávida, enquanto está no trabalho, enquanto está andando no metrô, no ônibus, no autocarro Entendeu? Aí você está em constante bem-aventurança É porque é uma promessa Bem-aventurado, salmo 1 Bem-aventurado o homem Não anda no conselho do ímpio Não se detenha no caminho do pecador Não se aceita na roda dos espernecedores Antes, antes O seu prazer está na lei Tudo que o meu criador Porque está no meu manual de instrução O que o meu mestre me falou É lei Porque não sou mais eu quem vivo Mas é São as instruções dele que vivem Se você tem um inimigo Você tem que fazer o que lá? Orar por ele Convidar ele para comer na tua casa Estou convidando vocês para tomar iogurte Se você for meu amigo, meu inimigo Está todo mundo convidado Deixa que já ver Olha esse creme Já está bom Então você pega uma parte de água Uma parte de polpa E uma parte de frutos secos Você pode pôr kefir Você pega o kefir Pega 100ml de kefir Que é ácido aquilo, né? As bactérias probióticas E aí você põe um pouco de kefir 100ml de kefir Só que eu viajo muito Estou aqui, estou no Brasil Estou aqui, estou ao vivo Estou na Suíça Estou em Portugal Volto, desço, venho Vou para o lugar Subo para o Porto Mandaram para mim Veio dos Estados Unidos Uma caixa Cheia de probióticos Essa caixa Tem várias marcas Contanto que seja vegano Não tenha carne, peixe, leite, ovo, gelatina É feito com pele de porco Então são 30 bilhões A do celeiro tem 5 Então aqui tem vários tipos Tem acidófilos Tem o lactobacillus lactis O longum O hamnocens O breve O casei Os salivários O plantaram Tem bilhões e bilhões e bilhões Desses probióticos Então tem várias marcas de probióticos Vários tipos Que você guarda Põe na geladeira Viaja Põe no frigorífico Tem um que vem 150 cápsulas veganas Vegan Vegan Você compra na Amazon Compra no urbanário Compra na farmácia Esse aqui funciona Esse é mais barato Tem 4 bilhões Esse aqui vem de qualquer farmácia Aqui na Europa No Portugal Vem 2 bilhões Esse tem 2 Esse tem 12 Você pode ter qualquer probiótico Então hoje eu vou usar um desse aqui Que é o que chegou novo Você abre A cápsula E deixa cair o pozinho Entendeu? Pronto Se você quer ter cura No teu corpo Nutrição Uma pele de qualidade De verdade Você faz esses tipos De iogurtes vivos Não tem nada a ver Esses que vêm no mercado Vegano Que é uma mistura De umas coisas Com soja Com Dá uma engrossada Com tapioca Olha Quando essa bactéria Come o açúcar O que ela faz? Ela come E ela vai quebrando Os carboidratos Que são carboidratos complexos Um carboidrato simples Em glicose As proteínas São quebradas Em aminoácidos As gorduras Em ácidos graxos As enzimas Vão quebrando tudo Então se torna um alimento Pré-digerido Então você come Entra no teu estômago Vai pro intestino É absorvido Entra na corrente sanguínea Vai pra célula E a célula é banhada Com milhões de nutrientes Aí você regenera tecido Vai pro seu intestino As bactérias ficam lá Aí diminui a inflamação Doença de Crohn Autismo Síndrome do intestino irritável Existe relação Dos probióticos Com depressão Porque a serotonina Produzida no intestino Ele é como se fosse Um pedaço do cérebro Que funciona ali Independentemente do cérebro Ou seja Você tem um cérebro bom Com um intestino ruim Você tem pensamentos ruins Você tem um cérebro bom E um intestino bom Você tem pensamentos Bons Produzidos hormônios Neurotransmissores Serotonina Aí Vai ser liberado ali Vai pro seu cérebro Agora você tem um Intestino todo podre Parece um cemitério Só tem coisa Emputrefação Só tem bactéria patogênica Isso aí é absorvido Vai pro sangue Como é que você vai ter saúde Vai ter pensamento positivo Esperança Que é um dos oito remédios naturais É a esperança Com um intestino Que não tem esperança Uma opção Vou dar uma pra vocês Porque nem todo mundo tem A iogurteira Você enrola no pano Num casaco Mas tem que deixar aberto Senão ele explode Porque vão liberar milhares de gases Aqui A bactéria Por isso que você tem pão Porque a bactéria Que tá no teu corpo Tá fermentando Quem solta pão Não é você É a bactéria Por isso que não pode ter vergonha De soltar pão Você fala Peraí que as bactérias aqui Estão fazendo trabalho Só que se o seu pão É muito fedido As bactérias São as patogênicas Quanto mais fedido Agora se você Toma probiótico Suco verde Suco de clorofila Suco da luz do sol Comem de forma saudável Com fibras Com aquelas boas Você vai perceber Que não é Fétido Podre Está de putrefação Entendeu? São só os gases Os mesmos gases Que você vai Que tem aqui dentro Com o iogurte Então você liga a luz Por exemplo E aqui já vai dar Uma temperatura boa Que é a temperatura Mais ou menos do corpo O corpo não é quente Quente, quente Ele é quente Mas ninguém se queima Né? A opção Você colocar aquela bolsa De pôr na barriga A bolsa térmica Com a água quente Põe dentro de uma sacola Junto com Então a noite inteira Vai ficar quente E para as pessoas Que são chiques Igual eu São as pessoas mais ricas No mundo Porque Eu sou filho do Deus Do universo Que criou tudo Meu pai É o proprietário De tudo Coloca assim Não tem nada Vai ficar quentinho Aqui ó E aí fecha Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou dormir agora Bom dia Tudo bem? Tá bem cedinho de manhã E eu quero ver Como é que ficou Aquele iogurte Que a gente fez Ontem à noite Então se desliga A sua iogurteira Ou desliga A luz do fogo Lembra que eu falei? Pode colocar No forno Mas eu não fiz no forno Lembra que eu falei? Que precisava de espaço Olha Meu senhor Olha que coisa mais linda Não Olha isso Não sei se vai dar para capturar Lembra que estava aqui Só pôr um pouco do soro Com esse soro Você faz outros iogurtes E aí Tá quente As bactérias Lembra que eu falei dos gases? Ó Super cheiroso Cheiroso É um perfume de coco Você vai ter iogurte Para fazer creme de saladas Mistura Tempera salgado Põe nas frutas No iogurte Bom Aqui Tem um iogurte De verdade Fermentado Uma cultura De bilhões Não bilhões gente Bilhão Não é milhão É bilhão Ele Aguenta tranquilamente Na geladeira Cinco dias Normalmente Eu consumo em dois Três dias Tá bom? A fruta Ela foi feita Para ser absorvida direto Ali no intestino Não precisa passar Por um processo digestivo Praticamente Eu vou comer frutas Com iogurte Agora Eu quero Nutrir E ao mesmo tempo Fazer uma limpeza Hoje Hoje é sábado É dia de descansar O corpo Então Essa alimentação Ela serve Como um jejum Ao mesmo tempo Sábado É um dia de festejar Celebrar Então Tem que ser uma coisa feliz Então olha que mangalinha dela Corta até a casca Você tem que sentir a faca passando ali na sua mão Coisa mais linda Uh Eu adoro fazer isso Lembro meu pai Minha mãe Quando era criança Lá no Brasil A gente vai lá E olha O iogurte ficou Ó Ó Agora Isso é um café da manhã Pequeno almoço Tem frutas Cereais Podia ser uma granola Sem açúcar Não tem necessidade De granola Cheia de amêndoas E avelãs cruas Aquilo ali Acaba sendo Super difícil De digerir É melhor comer As amêndoas As nozes Feitos Dessa forma Transformadas Em um creme Pré-digerido Então aqui Já é um super Pequeno almoço Só que se você é um atleta Uma pessoa que trabalha pesado Às vezes vai ficar muito leve Que nem eu Sou uma pessoa muito Muito ativa Eu não como pão Pão de supermercado Pão, pão, pão Assim Porque aquilo lá É só farinha E E só Tipo Não tem nada de saudável Num pão Seja integral Seja qualquer pão Que você compra no mercado Então se eu for comprar pão Eu compro um pão alemão Esse pão não tem frigo Feito com espelta Eles fazem Um triturado de grãos Fazem uma fermentação Natural nele Então Esse tipo de pão Ele é um alimento É como se fosse grão 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 integral Biológico Orgânico E custou 1,50 euro Meio quilo Ou seja Vem em 10 fatias Eu não consigo comer Mais do que duas fatias Porque ele é muito pesado E você tem que mastigar Ele não é farinha É grão Se você olhar pra ele Talvez não dê pra ver direito São grãos Amassados Então você pega aqui Faça o teu iogurte Se você quiser comprar aqui na Europa Sal Entra no site do Vida Plus Né É feito por uma irmã nossa É a melhor parte do sal Chama flor do sal E a flor do sal É a camada que tem todos os nutrientes Da preparação do sal Depois vai sobrando outras camadas Então vou orar Graças damos a ti Senhor Pelos bens que vêm de tuas mãos Abençoe em teu amor A nossa mesa e o nosso Então Você quer ser feliz? Você quer ser saudável? Então Tenha uma alimentação Que te dê vida Se eu colocar aqui Qualquer coisa morta Que foi causado sofrimento Dor Como é que eu vou estar feliz e saudável? Impossível Meu corpo vai Né Vai ser Como é que ele vai vibrar Né Amor Se eu Se eu estou causando dor Então O alimento tem que ser assim Ó Saudável Todas as frutas Legumes Verduras Vegetais Não é uma regra Se você quer comer a noite Come Mas pra mim Não tem lógica Todas as vezes que eu fiz isso Na casa de alguém Mesmo sendo 100% vegetariano Plant based Eu passo muito mal Acordo Inchado Assim Tipo Acordei Aí tem que tomar uma água Com limão Com gengibre Um chá Pra ver se eu acordo Porque o corpo ficou tudo assim ó Muco Não funciona Com ele Depois que A nossa digestão é como o sol O sol vai ficando cada vez mais quente O ácido do nosso estômago vai crescendo também Meio dia Por isso que você come de manhã E a digestão Ela vai se dando até o meio dia Uma da tarde Come Ainda tem Muito sol Né Muito Na Índia eles chamam de fogo digestivo A noite meu irmão Não tem mais sol Não tem mais luz Não tem mais Fogo de digestão Não tem É só uma comparação Tá Uma metáfora Aqui tem fibras Nutracêuticos Fitoquímicos É um alimento biogênico É alcalinizante É integral A gordura aqui A melhor gordura do mundo A gordura extra virgem Do coco Eu espero no próximo Vídeo Conseguir falar esse verso inteirinho É um desafio Efésios 6 Do 10 ao 20 Deus abençoe vocês E tenha uma vida Simples Com pensamento Elevado Se inscreve Dê- Totem Inscreva Tirso Teste Teste Tchau.